Olá, Léo Carvalho, olá pra você que está nos assistindo e é isso mesmo. Amanhã é o último dia, o último prazo pra você que ainda não se vacinou e faz parte do grupo de risco contra o vírus influência H1N1. E quem tá aqui ao nosso lado pra conversar com a gente sobre este assunto é a diretora de imunização, Elaine Elias. Elaine, obrigada por estar aqui na TV Jatai e fala pra gente quantas doses ainda estão disponíveis pra população? Então, a gente já vacinou mais de 16 mil pessoas, né, dentre o grupo prioritário, né, 16.700 pessoas. Então, essas doses, já que o município recebeu 19 mil doses até o momento, dessas doses que estão nas unidades, na maioria das unidades essas doses estão sendo reservadas já, né, pra estar fazendo atendimento daqueles pacientes acamados ou que têm dificuldade em estar procurando a unidade. Então, a equipe vai estar se deslocando no domicílio pra estar fazendo essa vacinação e também pra vacinação nas creches, já que a cobertura da vacina em crianças, né, na faixa etária de seis meses a menor de cinco anos, ainda tá baixa no município. Então, a gente vai estar intensificando a vacinação nesses grupos que a cobertura ainda tá baixa. Então, assim, provavelmente a pessoa vai estar procurando na unidade e não vai ter dose disponível pra estar atendendo a população dos outros grupos, né, além desses que eu citei, pra estar recebendo a vacina. Então, até o dia 20 a gente vai estar intensificando essa vacinação pra ver como que vai ficar a cobertura no município. Depois, então, né, após esse balanço, tá vendo como que vai ser feito o atendimento nos outros dias. E dentre esse número citado, qual foi o grupo, é, dentre as pessoas do grupo de risco, qual conseguiu atingir a maior meta da vacinação? Então, desses grupos, as puérperas, né, que foi de 88% a vacinação, seguindo os profissionais de saúde, que foi de 75% e idosos, 74%. De crianças, a cobertura ainda tá de 68%. Então, assim, por isso que a gente vai estar intensificando essa vacinação, já que a meta estabelecida pelo Ministério é de 80% a 90% desses grupos, né, devem ser vacinados. E dentre as pessoas que ainda não se vacinaram e pretende procurar ainda nessa tarde ou amanhã, no último dia de vacinação, quais são os postos que estão disponíveis? Então, como eu te falei, eu não tenho como, assim, tá citando uma unidade ou outra, né, porque, assim, na maioria delas, essas doses já foram reservadas até então, porque até a última vez que a gente recebeu a remessa de doses, foi passado pra nós que provavelmente o município não receberá mais doses. Então, dessas doses a gente tem que estar fazendo esse agendamento, né, porque desde o início da campanha não foram vacinados ainda, né, as crianças que estão nas creches, que todo ano a gente faz esse agendamento, né, pra estar aumentando a cobertura desse grupo, né, do município. Então, assim, que eles procurem as unidades, mas, assim, eu acredito que a maioria deles, essas doses vão estar sendo disponibilizadas pra esses grupos. Então, assim, só após o término da campanha que a gente vai estar vendo, né, se vai estar ou prorrogando ainda a data pra estar continuando a vacinação nos demais grupos, ou se vai estar encerrando ou intensificando somente nesses grupos, que são os idosos, crianças e gestantes, que também está com a cobertura baixa ainda. E aqui em Jatai, a meta foi atingida? É, tem em torno de 71% dos grupos prioritários, né, o município até agora conseguiu atingir 71% dessa meta. Tá certo, a gente agradece, então, aqui mais uma vez sua participação na TV Jatai, e volta ao estúdio com Léo Carvalho. Tchau, 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 tchau.